...eixo de dominar. Freud diz, o ser humano apresenta uma fonte de energia separada para cada um dos extintos. Aí ele fala, sua produção aumenta ou diminuição, distribuição e deslocamento deve se propiciar a possibilidade de explicar os fenômenos psicossexuais observados. Ele escreveu isso em 1905. E aí a libido tem a ver com atração, envolvimento, vínculo e atração mais vínculo. O relacionamento sexual só por atração, ele gera vínculo? A resposta é, depende de quem a gente está falando. Se a gente está falando de um homem, é uma resposta. Se está falando da mulher, é outra resposta. O homem transa só por desejo. Ah, mas eu conheço mulheres que também transam só por desejo. Lógico, lógico que sim. Mas a mulher, quando ela tem um relacionamento sexual, ela tem muito mais por envolvimento do que por desejo. É óbvio que tem as exceções, óbvio. Por isso que os homens, quando tem relacionamento extraconjugal, eles não acham que eles traíram a esposa. Porque eles só tiveram naquele momento o quê? Só tiveram naquele momento o quê? Desejo. O homem tem relacionamento sexual só por desejo. Acabou a relação sexual, o quê que aconteceu? Acabou a relação sexual, o quê que acontece com o homem? O desejo vai aonde? Acabou. E da mulher? Ela quer entender. Ela quer entender por que aquilo tudo está acontecendo. Aí ela quer... Por isso que tem a gozação de fumar o cigarro e ficar conversando. Então, mulher, ela funciona pela outra forma diferente do homem. É óbvio que eu não estou generalizando. É óbvio que tem mulheres que tem mais testosteronjugal.